Cheio de dinheiro, vamos ver Refé, sai do chão! Vai, 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 vai Atenção, Bahia Vai começar a ousadia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri